E aí pessoal, beleza? Bora chegar aqui então no Naruto Storm 4 de Xbox One. Bora lá. Escolhi o Sasuke aqui do Boruto, né? Sasuke vs Sasuke. Bora lá. Combo aqui. Isso aqui é o combo pra baixo. Bora, bora. Se inscreva no canal aí pra quem é inscrito, que eu faço gameplays diariamente. Vou focar em Naruto agora, pra que você goste de Naruto, anime em geral. Bora lá. Outro combo. Esse é o combo normal, pra frente, né? Só com B, 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 B. Vou ver se eu consigo fazer um especial pra mostrar pra vocês. Agarrar um do Sasuke. Esse aqui é o do Sasuke do Boruto, beleza? Especial. Não pegou. Calma, vamos lá. Especial. Não pegou. Porra. Para de transportar o Sasuke. Vai, vai, vai. Ixi, Maru. A gente tocou pro Sasuke, meu amigo. Levou no combo aí. Porra. Para você aí que tem interesse de comprar um Xbox Series X, eu vou estar deixando o link nos comentários aqui desse vídeo, tá? Diretamente da Amazon, sabe? Compra lá, tá? Por menos de... Ai, que desbosta. Tá, o Xbox Series X tá por menos de... Soltar um Awakening aqui. Menos de 2 mil reais. Pronto. Bora acabar com esse cara. Sussando. Ai, caralho. Ai. Quase que me pega, né? Especial. Vai, pô. Isso. Quase que eu solto um Awakening também, ó. Vocês viram? Vai lá. Porra, mano. Soltou o Awakening. Merda. Ai, vai, vai. Agora sou san... Ih, o meu Awakening acabou. Vou ficar saco agora. Bora lá. Vai lá, saco. Isso. Ganhar um. Sim, é isso. Puxiro. Bora lá. Agora vou continuar aqui, peraí. Opa. Opa. Eita. Eita. Aplausos Ainda não acabou. Agora, podemos sentir a dor no coração um do outro. O Vitorioso foi decidido. Parece que ainda tenho coisas pra ver nesse mundo.